Olá, amigas, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês o que eu aprendi. Bom, quando você for receber alguém em sua casa, uma dica bem legal que eu gostaria de estar dividindo com vocês é você pode estar fazendo uma dobradura em forma de uma flor, de um vasinho de flor ou de um leque no papel higiênico, né? É bem legal, é bem interessante. Então, se você quer aprender, fica ligadinha aí. Então, amigas, pra começar, nós vamos fazer primeiro o vasinho de flor, tá? Então, você vai cortar duas folhinhas assim. E você vai separá-las, tá? Porque com essas folhas aqui nós vamos fazer a flor do vaso. Aí você vai dobrar, na próxima marquinha, naquele picote que tem pra você cortar, você vai dobrar assim, tá? E a pontinha dele, você vai dobrar duas vezes, mais ou menos nos dois dedos, tá? Tá? Aí fica assim. Aí você vai virar o papel higiênico e do lado do avesso você vai pegar as duas pontinhas e você vai botar pra dentro. Vou botar o vasinho aqui. Aqui está o nosso vasinho pronto. Tá bom? Vamos fazer então a florzinha. Você pegou os dois papelzinhos, colocou um sobre o outro e você vai fazer um leque, tá? Bem fininho. Quanto mais fininho, mais bonito a florzinha vai ficar. Se você fizer grosso, não vai dar o mesmo efeito. Depois que você dobrou em forma de leque, você vai dobrá-lo ao meio, assim. Você vai dobrá-lo ao meio. Com a tesoura, você vai só tirar um pedacinho aqui da ponta, pra ficar mais bonitinho. Você vai fazer tipo um triangulozinho. Ou pode ser arredondado também, aí fica a sua referência. E você vai abrir, assim. E agora é só vir e colocar a sua florzinha dentro do vasinho. Tá aí. Bonitinho, né? Agora, vamos aprender a fazer o leque, que é também super simples. Bom, para o leque, você vai puxar uma boa medida. E você vai dobrá-lo na mesma coisa que a gente fez antes. Em forma de leque, você vai dobrá-lo. Então, depois que nós dobramos, que você dobrou o seu leque, fez o seu leque, você vai medir bem ao meio e vai dobrar. O mesmo processo que nós fizemos com a flor, vamos fazer aqui. Nós vamos dobrar ao meio. Deixa eu olhar assim pra vocês verem. Você aperta bem, tá? Pra que venha segurar e é só ajeitar direitinho. Abrir um pouquinho mais. Assim. E o leque tá pronto. Então, amigas, essa foi a minha dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Beijão. Tchau, tchau.